E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você confere a gente curtindo o Parque Animal Kingdom usando o sistema de filas expressas da Disney. Você que acompanha aqui o nosso canal, muito provavelmente você já deve ter visto um vídeo parecido com esse, a gente curtindo o dia todo no Hollywood Studios e também no Magic Kingdom, utilizando o novo sistema de filas expressas da Disney. E hoje esse vídeo é aqui no Parque Animal Kingdom. Provavelmente faremos também no Parque Epcot um vídeo parecido com esse. Se você ainda não viu esses vídeos anteriores, volta aí e procura aqui no nosso canal, porque eles são bem legais também e vão ajudar no planejamento da sua viagem. Não existe mais o sistema de filas expressas gratuito da Disney, o famoso Fast Pass, que muito provavelmente você que veio aqui antes da pandemia deve ter conhecido. Hoje, quem quiser acessar todas as filas expressas da Disney, qualquer fila expressa da Disney, precisa fazer a compra do acesso à Lightning Lane. Lightning Lane é o novo nome das filas expressas. Então qualquer pessoa acima de três anos que queira entrar pela fila rápida, precisa pagar por isso. Não tem mais aquela coisa boa de ser gratuito. A compra das filas expressas tem que ser feita entre meia-noite, a partir de meia-noite do dia da sua visita, começando pelo primeiro ponto negativo desse sistema. Tem várias regras que você precisa conhecer para você usufruir melhor desse dinheiro que você vai gastar. O Dini Plus é o pacote de filas expressas que vai te dar direito a ficar agendando horários para brincar nas atrações ao longo do dia todo, conforme disponibilidade de horários e atrações. Ele custa entre 15 e 35 dólares por dia de parque por pessoa. A compra dele tem que ser feita a partir de meia-noite do dia da visita. Então você tem que estar ali a postos meia-noite para fazer a compra, porque pode acabar sim. Já acabou várias vezes, as vendas esgotaram várias vezes. E 7 horas da manhã o sistema abre para você fazer o primeiro agendamento da primeira atração que você quer utilizar, a fila rápida. Então são horários ali super chatos. Você tem que estar acordado meia-noite, você tem que estar acordado 7 horas da manhã. São horários em que ou você já estaria dormindo cansado ali da rotina da sua viagem, ou 7 horas da manhã você está ali naquela correria para se arrumar para ir para o parque. Então são horários bem chatinhos mesmo. Mas é assim que o sistema funciona, é assim que a banda toca agora e a gente tem que dançar conforme essa música aí. E ao longo do dia você pode ir através do aplicativo da Disney agendando horários para você entrar nas filas expressas das atrações. Tem uma atração em cada parque, especificamente agora no Magic Kingdom. São duas, mas vamos dizer aí que é uma em cada parque, que não faz parte do pacote Dini Plus. Essa é a atração mais legal e mais concorrida desse parque. Nesse caso aqui é a Avatar Flight of Passage. É a atração mais cheia desse parque. Então, sabiamente, a Disney não coloca ela como parte do Dini Plus. Ela vende o acesso a essa fila expressa à parte. Então, se você quiser ficar o dia todo agendando horários para brincar nas atrações pela fila rápida e também entrar no Avatar Flight of Passage pela fila rápida, você precisa comprar o Dini Plus e o Avatar Flight of Passage. Hoje nós estamos utilizando o nosso serviço de agendamento de filas expressas, que aqui no Rumorlando a gente já faz esse serviço há, sei lá, praticamente um ano, ou mais até de um ano, não me recordo de cabeça agora, mas 365 dias por ano. A gente tem quatro consultores na nossa equipe fazendo esse serviço. Eles ficam o dia todo no aplicativo da Disney agendando as filas expressas para os nossos clientes para que eles não precisem acordar meia-noite, acordar sete horas da manhã e ficar o dia todo aqui no parque com a cara no celular, se preocupando com os próximos agendamentos. Hoje quem vai estar cuidando dos nossos agendamentos é a consultora Vanessa. No Hollywood Studios foi o consultor Lucas. No Med Kingdom foi a consultora Nádia. Hoje é a consultora Vanessa. E a gente não precisou fazer toda essa parte chata do Dini Plus, né, da compra e tudo mais. A gente não precisou fazer porque ela estava cuidando disso para a gente. E a gente já está chegando aqui no Animal Kingdom com as duas atrações de Avatar agendadas, garantidas, sem a gente nem se preocupar com nada disso. Ela vai se comunicando com a gente pelo WhatsApp e o nosso papel aqui é só olhar as notificações que ela está mandando para a gente com as instruções e se divertir. Então vamos lá se divertir, curtir esse parque maravilhoso que é o Animal Kingdom. Uma coisa muito importante desse sistema, você precisa ter o ingresso comprado, você precisa ter o parque PES agendado, que é a reserva para você entrar no parque, para que o sistema permita você fazer a compra do Dini Plus, fazer a compra da atração avulsa. Então é furada você deixar para comprar o seu ingresso aqui na hora, porque são, olha lá, 8h39 da manhã. Essas pessoas que estão comprando o ingresso aqui agora, se elas quisessem usar o Dini Plus, elas já teriam a oportunidade de fazer o agendamento mais importante do dia, que acontece às 7h, ou no horário de abertura do parque, no caso do Avatar. Então não deixe para fazer isso, compre o seu ingresso com antecedência, agende o seu parque PES com antecedência, para você conseguir fazer tudo aí assim que o sistema abre. Primeira coisa, né? Chegar aqui e pegar o mapa. Vamos pegar o mapinha em português, para a gente poder se localizar aí, e ver onde ficam as atrações que estão sendo agendadas, né? Porque afinal de contas, a gente tem ali a consultora Vanessa cuidando hoje dos nossos agendamentos, mas quem está no parque somos nós, então a gente precisa saber onde que cada atração que ela está agendando fica. E aí com isso a gente consegue ver aqui tudo no mapinha. Espera aí que estou abrindo o mapa. Então a gente vai agendar aqui, né? Ela vai agendar para a gente as atrações mais concorridas e legais do parque, que a gente combinou previamente, e aí a gente vai recebendo os agendamentos e vai vendo no mapa onde as atrações ficam, e vamos nos dirigindo para elas. Então as duas primeiras atrações que ela agendou para a gente ficam aqui na área de Pandora, Avatar, e é para lá que a gente está indo agora. Uma das coisas legais desse serviço é que, como você vai evitar as filas grandes das atrações, sobra mais tempo para você curtir mais detalhes dos parques. Aqui no Animal Kingdom tem muitos lugares onde tem vários animais, e você que está aí utilizando o sistema de filas expressas combinado com o nosso serviço de agendamento, você vai ter tempo sobrando para fazer essas coisas diferentes no parque, né? Hoje eu estou me planejando aqui para a gente ver várias trilhas de animais nesse meio tempo entre um agendamento e outro. Então isso daí é outra vantagem de utilizar os nossos serviços, porque você tem alguém cuidando de tudo para você e você não precisa se preocupar com nada. No caminho aqui para a área de Pandora, que é onde ficam as duas atrações do Avatar, a gente parou aqui para ver os tempos de fila. Então só nessas duas atrações agora na parte da manhã, a gente vai deixar de pegar 90 minutos de fila em uma e 40 minutos de fila em outra. O parque acabou de abrir, o restante das atrações ainda estão com um tempo de fila pequeno, mas como eu falei, essas duas são as mais concorridas, por isso que são as primeiras que a gente agenda nesse nosso serviço, para a gente poder garantir que os nossos clientes evitem essas filas enormes aí. Hi! Pegou no flagra! Hi! Ah, isso aí é porque eu só falo inglês, entendeu? A primeira atração que a gente vai utilizar o agendamento que a consultora Vanessa fez é aqui a Navi River Journey, que é a atração familiar do Avatar, né? com o tema de Avatar aqui nesse parque. Ela está marcando ali agora 40 minutos de espera, a gente tem o agendamento para entrar 9h05, a gente pode entrar a qualquer momento entre 9h05 e 10h05, agora são 9h02, a gente está se preparando aqui para entrar. E como que você vai entrar na fila expressa? Ou você vai utilizar o seu cartão físico, que você recebeu aqui na entrada do parque, quando você chegou ali na catraca do parque e você vai trocar o voucher pelo ingresso físico, não precisa entrar na bilheteria para fazer isso, você pode fazer direto ali na catraca do parque mesmo, você mostra o seu ingresso no seu aplicativo e eles vão te dar o ingresso físico e aí com esse ingresso você vai acessar todas as filas expressas. Se você tiver Magic Band, você vai só encostar a sua pulseira Magic Band no totem e aí você entra, se você estiver utilizando o Disney Magic Mobile, que é você ter tudo o seu que está na conta Disney dentro da wallet do seu iPhone ou dentro da onde? Apple Pay? Não, o Apple Pay já é o da wallet. Não. Google Pay. Dentro do Google Pay, no seu telefone Samsung, você pode utilizar esse recurso também, então essas são as maneiras aí de você acessar as filas expressas, lembrando que tem que pagar antes, não é só chegar aqui e entrar, porque não vai funcionar. Então vamos lá, entrar na nossa primeira atração agendada, já deu o nosso horário, não sei se está dando para ver aí no vídeo, está com 40 minutos, mas a gente vai aqui pelo Lightning Lane, são 9h05, já é a nossa janela. Vou passar o ticket aqui, lembrando que aqui no Avatar é absolutamente tudo temático, então não tem carinha do Mickey, porque nós não estamos na Terra, nós estamos em Pandora. Claro que eles colocaram uma referência aqui, mas não é o Mickey que a gente está acostumado. Acostou, deu verdinho, vamos embora. Thank you. E aí, o que você tem que fazer se você estiver usando o nosso serviço? Não sei. Avisar para a Vanessa que você entrou na fila expressa, porque aí nesse momento ela vai agendar a próxima. Moça bonita, moça formosa. Entramos. Entramos. E aí ela já está lá no aplicativo, enquanto a gente está aqui, dando tchau para quem está 40 minutos nessa fila chata. Não tem nada para ver. A Vanessa já está liberada para fazer o agendamento da próxima atração, porque nós utilizamos agora. Mas também tem outra regra, que é a regra de duas horas. Mas não precisa se preocupar com isso, porque quem está utilizando o serviço do Rumo Orlando, quem vai se preocupar com isso é o consultor ou a consultora que estiver fazendo os agendamentos para você. Você só vai curtir. Entrou na atração, mandou uma mensagem lá no grupo do WhatsApp. Ó, estamos dentro. Pronto. Aí ela já sabe o que fazer. Agora vamos curtir essa atração linda. Vamos lá. Ali é a fila normal, gente. Olha o tamanhão da fila normal. Todo mundo ali esperando. Vai ficar ali 40 minutos esperando, enquanto a fila expressa, ó. Não tem ninguém. A gente entra e já está na hora de sentar no carrinho. São exatamente 9h32 do nosso agendamento. para o Avatar Flight of Passage é 9h35 e a gente está aqui já na frente da atração se preparando para entrar. Chegou o nosso horário de entrar aqui na Avatar Flight of Passage. 9h35 é o nosso agendamento. São 9h37 aqui no relógio. Lá na outra tela de marcação do tempo não está aparecendo agora, mas está com 80 minutos. Acabou de apagar ali, deu algum problema, mas a gente com certeza vai economizar aí mais do que uma hora de tempo de espera. Olha, está aparecendo aqui, ó. Apareceu aí? 80 minutos. É essa que a gente está indo agora. É o tempo que ela está marcando nesse exato momento. E a outra que a gente foi antes dessa já está marcando 55 minutos. Então vamos aproveitar o nosso agendamento. Bora! Bora! Aqui é o máximo que eu vou mostrar para vocês, porque ali a gente já está dividido nos grupos aqui. Ali já é a portinha para a gente entrar na atração. E como eu disse, é muito legal. Para mim, é a melhor atração, talvez, de todos os parques. Já estou decidindo sobre isso, mas é muito legal. Então eu quero aproveitar, porque se filmar, a gente acaba perdendo um pouco da experiência, tá? Então a gente se vê daqui a pouco. Para vocês vai ser só um estalar de dedos. 10h05, pontualmente. Levamos aí 30 minutinhos para entrar, brincar e sair. Isso porque deu uma atrasada lá dentro, né? Deu uma atrasadinha lá dentro. Teria sido mais rápido. Mas em comparação com os 80 minutos de fila que estava, né? Uma baita de uma vantagem. Agora vamos para o próximo agendamento, que já é o... Próximo 9h50 Safari. Já está rolando. Então nesse intervalo aqui, a gente pode chegar lá em qualquer momento. Outra coisa que influencia bastante para você conseguir mais agendamentos é você não parar nas lojinhas. A gente saiu da atração, entrou em uma atração, já entrou na outra. Não vamos parar aqui na lojinha, não vamos parar para tirar foto com nada, nem ninguém. Vamos direto para outra atração. Porque quanto mais ágil você for no parque, mais agendamentos a gente consegue fazer. Então tem várias coisas que impactam no comportamento do sistema, como a gente estava falando. Se o parque está muito cheio, vai ter mais gente usando as filas expressas. Se o seu grupo é muito grande, o sistema vai ter mais dificuldade para te acomodar nas filas expressas, porque é muita gente. Se você chega tarde no parque, isso já dá uma matada no dia, porque já vai ter mais gente. Então assim, tudo, tudo, tudo influencia. Então, por isso que é importante vocês entenderem que nem sempre o que a gente mostra aqui nos vídeos vai ser exatamente igualzinho no seu dia. Porque às vezes o parque vai estar muito cheio e às vezes os espaçamentos entre uma atração e outra que o sistema vai gerar vão ser maiores. E aí, nesse meio tempo, você pode ir fazendo outras coisas no parque. Visitando lojinha, tirando fotos, encontrando personagens, indo em outras atrações que estejam com fila pequena, que não precisem de agendamento de fila expressa, porque aí com isso você não fica no parque sem fazer nada. Você aproveita de fato 100% do seu dia. É isso, 75 minutos. Então vamos entrar aqui pela Lightning Lane. Vamos escanear o nosso cartãozinho aqui na entrada. 10h19, passamos ali o ingresso na Lightning Lane. Vamos ver aí que horas que a gente está aí. O safari é um corpo meio assim, né? O safari é porque se tiver uma girafa atravessando lá no meio da rua, a gente vai ter que ficar esperando ela passar. Então não dá para ser muito rápido. Estou avisando aqui a Vanessa, entramos, porque isso vai fazer o sistema liberar outro agendamento lá para ela dentro do Dini Plus. 10h52, acabamos de sair do safari. A gente tem o almoço marcado para 11h30 da manhã, num restaurante que é aqui do lado do safari. Então a gente não quer se distanciar muito daqui, para a gente não precisar ficar andando muito no parque. E aí a gente vai aproveitar para ver alguns animais. Aqui tem a trilha dos gorilas, bem do lado aqui do safari. Então a gente vai dar uma volta aqui para ver outros animais, além desses que a gente já viu ali de dentro do caminhão, para a gente poder fazer a hora. Porque com esse sistema de filas expressas é assim. Você não vai ficar entrando uma, 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 só atração, 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 atração. A gente quer ver outras coisas aqui no parque também. Então o próximo agendamento de filas expressas vai ser para depois do almoço e é de agora até o almoço a gente vai curtir outras coisas. Você joga mais de creche, mano? São exatamente 11h15 e nossa refeição está marcada para 11h30 aqui no restaurante Tusker House, que tem refeição com personagens no Animal Kingdom. Essa é uma refeição que a gente vai ficar mais ou menos uma hora, uma hora e meia aqui dentro desse restaurante. Então a Vanessa deu uma pausada nos agendamentos das filas expressas agora, porque é o momento que a gente vai ficar aqui sentado fazendo uma refeição, dando aquela pausa no meio do dia e vamos lá comer. Vamos sentar, recarregar as baterias e daqui a pouco aguardar os nossos amigos aí para tirar foto, né? Sim, isso daí é outra coisa boa de você utilizar o serviço de filas expressas, porque sobra tempo para você fazer esse tipo de atividade, que também é super legal e te coloca dentro total da magia, que é uma refeição com personagens, que é um pouquinho mais demorada do que as refeições e lanchonetes. Então você fica com o tempo mais folgado, porque está usando as filas expressas, e aí você pode aproveitar, como eu falei, essas outras coisas do parque. E nós vamos mostrar aqui tudo sobre esse restaurante, personagens, tarará, tiriri? Não, porque não é o objetivo desse vídeo aqui especificamente. A gente já tem outro vídeo aqui no canal, só mostrando tudo do Tusker House. Volta lá, procura aqui no canal para você poder conferir. Esse restaurante é super legal e é um dos melhores aqui do Animal Kingdom. Então vamos almoçar e daqui a pouco voltar para os agendamentos. Ah, isso aí é porque eu só falo inglês. Você joga Minecraft, mano? A gente está aqui terminando de almoçar, tomando o nosso cafezinho, esperando a conta chegar e já entrou aqui a notificação da Vanessa com a próxima atração que já foi agendada, na verdade. E aí você pergunta assim, nossa, mas vocês estão numa refeição com personagem? Ela agendou uma foto com personagem? Por que isso? Porque aqui nessa refeição não tem a Minnie. Aqui só tem o Mickey, o Pateta, o Donald e a Margarida. Então, para a gente não ficar sem a foto com a Minnie, ela agendou. Essa atração já fica logo aqui, bem pertinho de onde a gente está. E aí a gente vai garantir aí a nossa foto com todos os personagens principais. Ou pela refeição, ou pelo agendamento da fila expressa que ela acabou de mandar para a gente. Então vamos pagar a conta aqui e vamos lá garantir essa foto. Esses são os tempos de fila atuais agora do Animal Kingdom. Essas daqui são as duas atrações do Avatar que a gente fez logo no começo do dia. Esse daqui é o Safari que a gente também já fez. Nós fizemos essas três aqui pela fila expressa. Essas outras aqui são as que a gente vai começar a fazer agora depois do almoço. A Dinosaur, Everest. O Kali River a gente abandonou, não, a gente não quer mais ir porque molha e a gente não está afim. A gente está com muito equipamento aqui de câmera, de microfone, essas coisas que não podem molhar. Então a gente não vai nessa atração. E a foto com a Minnie agora, ali que está marcando 40 minutos agora. Que já está agendada pela Vanessa. Então isso daqui é para vocês terem uma ideia do tempo de fila. Isso daqui hoje é um dia vazio. Igual eu falei para vocês naquela hora que a gente estava passando aqui na frente do Teatro do Rei Leão. Vazio. Não sei se eu falei aqui ou se eu falei aqui nos stories. Enfim, já nem sei mais onde que eu estou falando o que. A idade chega para todos. Mas hoje, relativamente, está um dia tranquilo no parque. Como eu falei, as duas semanas de Natal e Ano Novo, Spring Break, semana de feriado americano. Isso daqui entope de gente. E esses tempos de fila podem triplicar disso que eu estou mostrando para vocês. Numa época normal para um pico de lotação. Então esse sistema é bom porque, por mais que você, fazendo sozinho, consiga agendar uma média de três ou quatro atrações, se você pegar essas que são os maiores tempos, você já agiliza um pouco o seu dia que seja. Se você conseguir mais ainda do que isso, igual a gente normalmente consegue, uma quantidade de atrações acima da média, você tem aí a possibilidade de fazer muito mais coisa dentro do parque. Então é um serviço que vale a pena, mas tem toda essa parte chata do sistema. Você saber as regras, você cumprir os horários, você ter ali uma coisa mais limitada no seu dia com relação ao horário. Você tem que cumprir esses horários, senão você perde o agendamento que foi feito. Então tem essa parte ruim, mas você ter alguém ali fazendo isso por você, controlando isso tudo por você, enquanto você está só curtindo o seu dia no parque, é muito melhor do que você ficar aqui se estressando fazendo sozinho. Chegamos, vamos entrar aqui no Adventure Outpost para tirar foto com o Mickey e a Minnie. Na hora que a Vanessa agendou, estava marcando isso aqui, 85 minutos, agora deu uma melhorada, está 45. Mas mesmo assim, né gente, podendo entrar sem fila, é melhor do que ficar 45 minutos. Então vamos passar aqui na maquininha, ficou verdinho e vambora. Obrigado. Enquanto a gente estava aqui tirando a foto com o Mickey, ela já agendou a próxima atração, que vai ser a It's Tough to be a Buggy, que é bem aqui, ó. Aqui foi onde a gente acabou de tirar a foto com os personagens. E a It's Tough to be a Buggy é bem aqui, a saída dela já é aqui atrás dessa árvore, bem aqui onde está vindo esse caminho. Só a gente dá a volta ali e já está na frente dessa atração. Essa It's Tough to be a Buggy é uma das atrações que não tem fila grande. Ela agora está nesse momento com, deixa eu ver aqui, está com 15 minutinhos só de fila. Então é uma atração que nem precisava a gente agendar. Mas por que ela fez isso? Porque uma das estratégias é você tentar entrar nos agendamentos o mais rápido possível para ele poder liberar os próximos. Então, como já era para brincar agora, ela falou, eu vou agendar essa porque isso vai me fazer liberar um próximo agendamento mais rápido. E aí com isso eles vão ter uma maior quantidade de atrações. Isso vai acontecer todos os dias para todo mundo? Não. Se as outras atrações como Expedition Everest, Dinosaur, Cali River, que são atrações mais cheias aqui no parque, já estiverem se esgotando, ela tem que garantir as que já estão esgotando, senão acaba ficando sem. Aí não dava para fazer essa jogadinha aí para fazer com que a gente tivesse mais agendamentos. Vai ter hora que vai ser possível, vai ter hora que não vai ser possível. Então por isso que a gente sempre fala que com esse sistema não dá para se comparar com outras pessoas porque cada caso é um caso, cada dia é um dia, cada situação é uma situação. Enquanto a Rebeca para para tomar uma aguinha, eu estou aqui já, está com calor, né? Na porta da próxima atração, o Dinosaur. Enquanto estávamos lá no... Eu ia falar Muppets. No Stuff to be a Bug. A Valência já agendou a próxima e vamos entrar agora aqui no Dinosaur. Essa atração é muito legal, eu gosto dela. Essa não está sendo só para cumprir tabela, não. Essa está sendo uma atração realmente para a gente ir aproveitar porque ela costuma ficar aí com o quê? Quarenta minutos? Quarenta e cinco. Vê quanto é que está aí agora. Quanto tempo a gente vai aproveitar e ela é bem legal. Aí falei, eu sou bom demais. Falei que estava aqui uns quarenta e cinco, está quarenta. Então vamos economizar aí. Quarenta minutos no Navi River, que foi a atração que a gente fez cedinho. Depois uma hora no Avatar, que também ainda estava cedo, ainda não estava tão cheia. Depois setenta e cinco minutos na hora do Safari. Depois quarenta minutos na hora da foto com o Mickey e com a Minnie. Depois mais quinze minutos no It's Tough to be a Bug. E agora mais quarenta minutos no Dinosaur. Tudo isso a gente deixou de pegar essas filas. Beleza, maravilha! Sobrevivemos! Sobrevivemos ao Dinosaur. Meu Deus! Hoje foi radical, hein? Não lembrava de se balançar tanto, hein? Hoje foi radical. Essa atração é muito legal. Eu gosto dela. Essa não está sendo só para cumprir tabela, não. Enquanto a gente estava esperando lá para brincar, a Vanessa já fez o próximo agendamento e caiu para brincar muito pertinho, que é o horário do show do Nemo, que é bem aqui do lado. Então passa reto, passa reto, passa reto na hora. Nem olha o produtinho. Vambora, porque a gente não quer perder esse agendamento, porque a gente já está aí já. São quase duas e meia da tarde e ainda falta a gente ir no Everest, ainda falta a gente ir no show do Nemo, ainda falta a gente ir no show do Rei Leão, né? Então vamos lá para a próxima atração, que é o show do Nemo. Quando o parque está muito cheio, nos shows, aqui no Animal Kingdom, por exemplo, tem o show do Nemo e o show do Rei Leão. Quando o parque está muito cheio, a gente opta por agendar as atrações, porque nos shows, se você chegar a 20, 30 minutos de antecedência, você consegue entrar sem estresse. O show vai começar daqui a pouquinho, aí eles ainda estão deixando algumas pessoas entrarem aqui pela fila normal, então é bem tranquilo. Se você não tiver um agendamento, não é tão prejudicial assim. Agora, se você perder um agendamento, por exemplo, da Expedition Everest, que está ali marcando 50 minutos, você vai chorar, porque você pagou para usar o Dini Plus e não conseguiu agendar para Everest. Então tudo tem que ser avaliado na hora, conforme a lotação do parque. Agora são 3 horas da tarde, vamos ver aí como estão os tempos das filas. Então a Expedition Everest é a próxima que a gente vai aqui agora, já tem o agendamento feito. Ela está a 30 minutos, a fila normal. Cali River, que é abrir um solzão aqui, está o maior calor, está a 45 minutos. As duas atrações do Avatar, 75 minutos e 95 minutos. O que mais que está aparecendo aqui agora? Aqui é só show. O Dinosaur, 45 minutos. E o Encontro com o Mickey e a Minnie, 60 minutos. Ainda tem gente que fala que não vale a pena comprar o Dini Plus aqui no Animal Kingdom. Não me segura. Não me segura, não me segura. Pomba, segura aqui. Não me segura, não me segura. É, essa é a nossa próxima atração. Já está agendada. Saímos lá do Nemo e viemos direto pelo agendamento que a Vanessa fez para a gente. Tá? Tá animada? Everest? Aquele misto de animação. Mulher de cagacinho. Mulher de cagacinho. Normal. Melhor montanha-russa da Disney, fala a verdade. Olha. Burgô. Olha, que agora tem Tron, agora tem Guardiões da Galáxia. É verdade. Agora tem várias outras. Não, eu acho melhor que o Tron. Mas aí o top 3, Tron, Guardiões da Galáxia e Expedition Everest. São as três atrações aí de montanha-russa que são as mais radicaisinhas, vai. Vamos que o nosso Lightning Lane já está agendado e a gente precisa fazer a digestão. É um ótimo lugar para fazer a digestão. Uh, vamos. Uh, vamos. Essa daí é a fila do Everest que a gente vai deixar de pegar. Tá teoricamente só 30 minutos, mas tá vindo aqui fora, então vale sim usar, mesmo que seja aí só 30 minutos que você vai deixar de pegar. Mas, gente, é uma fila aqui no sol, vindo para fora. Tá? Então vale a pena sim. Essa atração aqui, ela exige 112 centímetros de altura para entrar. Ela também tem fila de single rider, que costuma ser menor do que a fila normal, que é essa filazinha pequenininha que está aqui do lado, ó. Mas nessa opção aqui você vai se separar da sua família no carrinho. Então não é uma boa opção para quem está aí com crianças, porque muitas vezes as crianças não querem ir sentadas num assento longe do pai e da mãe. Apesar de você estar aí pegando menos tempo do que a fila normal, a single rider, ela tem esse ponto negativo. Então a melhor coisa mesmo é comprar a Lightning Land, no caso da Everest Gini Plus. Dessa vez viemos direto, hein? Muito bom. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Não dou nem tempo de sentir mais medo. Nunca deixem de usar filtro solar. Segura o morã para não cair. Segura esse telefone aí, também para não cair. Isso é importante! Ai, tá! Quem teve essa ideia? Ai, meu Deus! Segura! Quando a gente não consegue gritar é porque alguma coisa aconteceu. Qual a próxima atração agendada? É um showzinho. Ela já agendou o show do Rei Leão para a gente recuperar disso aqui, entendeu? Muito obrigado. Hoje de manhã, quando a gente saiu da área do Avatar para ir para o Safari, a gente passou bem por esse caminhozinho aqui na frente do show do Rei Leão. Mas a gente não foi no show do Rei Leão nesse momento, a gente tinha outros agendamentos mais importantes naquele momento da manhã que a gente não podia perder. E agora nós estamos voltando para assistir finalmente o show do show do show do show do rei Leão vai ser aqui a nossa última atração do dia. Ah, Rebeca, então você passou na frente de uma atração, não usou o agendamento naquela hora, né? Não fez agendamento para aquele horário e depois está voltando nessa mesma área do parque. Sim, isso pode ser que aconteça. Nem sempre os agendamentos vão cair para atrações próximas uma da outra seguidamente. Com esse sistema, você vai e volta na mesma área do parque algumas vezes. Nem sempre você vai conseguir fazer tudo coordenadinho, uma coisa atrás da outra, fazendo área por área. Às vezes não dá para coordenar isso, principalmente quando o parque está muito cheio, porque o que acontece é que as atrações mais concorridas, elas vão se esgotando. E aí com isso, se você não fizer os agendamentos das filas expressas dela, dessas atrações super concorridas, você corre o risco de ficar sem. Então muitas vezes você tem que, por mais que você esteja numa área perto de uma que você quer ir, você tem que agendar outra antes que é longe e depois voltar. Isso pode acontecer, é muito normal nesse sistema novo de filas expressas da Disney e você vai andar um pouquinho mais, mas pelo menos você não vai pegar fila nas maiores filas, nas melhores atrações. Chegamos então ao final do nosso dia aqui no Animal Kingdom. Então fizemos tudo o que nós queríamos, tudo o que tínhamos planejado, porque você que pensa aí que não dá mais para vir com planejamento, porque o Disney é uma caixa de surpresas, você tem sim que se planejar. Se planejar pelo menos sabendo quais são as atrações mais importantes para você, quais são as atrações que têm que ser priorizadas nos agendamentos para você poder fazer bom uso aí desse valor que você está pagando pelo sistema, né? E tudo isso que vocês viram aqui, isso tem um preço, né gente? Não é de graça. Nós gastamos 30 dólares nós dois para a gente comprar o Avatar Flower of Passage e nós gastamos 43 dólares nós dois para comprar o Disney Plus. E mais o serviço do Rumor Orlando, né? Porque para que eu não precisasse acordar meia-noite para comprar o Disney Plus, acordar 7 horas da manhã para fazer o primeiro agendamento do Disney Plus e nem tão pouco ficar aqui o dia todo preocupada no celular fazendo os agendamentos. Uma pessoa da nossa equipe fez para a gente, então por isso aqui você tem que pagar por esse serviço, né? Para você não ter esse trabalho, alguém está tendo e se você quiser contratar, o link está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário também. Eu queria dizer para vocês que a gente tem aqui um relatóriozinho de tudo o que foi feito no dia de hoje, de todos os agendamentos e olha a quantidade de horas de filas que a gente deixou de pegar. Utilizando esses agendamentos que a consultora Vanessa fez. Cerca de mais de 6 horas de fila que a gente teria pego se não fosse esse serviço, se não fosse a contratação do Disney Plus também. Então é super importante você utilizar se você quer otimizar o seu tempo no parque, se você quer aproveitar mais. Lembrando que isso aqui só foi possível porque tinha alguém com conhecimento por trás fazendo para a gente, para a gente não se preocupar com nada disso. E também porque a gente ficou o dia todo no parque, né? Tem gente que quer chegar no parque 11 horas da manhã e sair 3 horas da tarde e fazer exatamente isso. Não tem como, porque você precisa de um tempo grande para trabalhar com o sistema e ter a quantidade de agendamentos que é desejável. Então, se você quiser pegar todas as informações, acesse esse link que está aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do dia, espero que vocês tenham gostado do serviço e eu espero que vocês tenham curtido esse parque lindo e maravilhoso que é, na minha opinião, o mais lindo de todos visualmente falando. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o like nesse vídeo para a gente saber que você chegou até o final. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho